Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Aqui é frio, né? Graças a Deus não está chovendo, mas está tudo lindo. E aí, boa tarde. Boa tarde, porque a gente está aqui, o céu aberto, hoje a gente pode dar boa tarde, mas o nosso programa vai passar de manhã e de tarde. Para todo mundo ver, ninguém tem desculpa de não ter tempo para ver o nosso programa. Agora você fala que aqui é frio porque você está em Aracaju, né Ronice? Aliás, gente, começamos tão informal que eu nem apresentei Ronice Ramos. Boa parte da cidade já conhece, a gente está aqui parado, já passou mais de meia dúzia de gente nesse curto espaço de tempo cumprimentando ela. Então, mas não custa nunca apresentar uma pessoa que está chegando, temos um público jovem muito grande. E o que fez você parar lá em Aracaju, um lugar mais quente do que aqui? Porque eu já acho aqui muito quente. É, bastante. Gente, um abraço para todos os caratinguenses, para todos os meus amigos, para todas as pessoas que estão aí movimentando a cidade. Eu fui para Aracaju, a família da minha mãe é de Aracaju, a família do meu pai é daqui. Eu passei em algumas cidades de Minas trabalhando até ter mais oportunidade em Aracaju com a música. Eu sou publicitária de formação, mas lá eu tive um encontro muito quente, muito fervilhando com a música. Então foi muito... Oi, tudo bem? Fala. Tá, jóia. Desculpa interromper, mas aqui em Caratinga, assim, é entrevista, gente passando, pipoca chegando, meu pai passando. Mas é isso aí, vamos voltar. E aí, sempre quando eu passo, estou em Caratinga. Eu venho uma vez por ano, que estão rolando essas festas, todos esses movimentos culturais. Eu trago a minha música para cá porque é daqui que ela surgiu, há 10, 12 anos atrás, com muito prazer. Eu me apresento em Aracaju hoje como sergipana. Há sete anos sergipana, mas mineira de coração, de Caratinga. Aqui é a minha cidade, aqui é muito frio, que seja frio para sempre. E o que você chama de Minha Música? Minha Música foi todas as referências musicais que eu tive na minha vida. A começar da cultura local, dos músicos que surgiram há um tempo atrás, de tudo que a gente pensava na questão cultural. O Caratinga antigamente era um movimento muito grande, de todas as culturas. Tudo se encontrava num espaço pequeno demais. Até quando eu, muito desbravadora, muito apaixonada pela música, peguei esse violão, comecei a encontrar algumas pessoas da música. Alguns Rubinha do hotel ABC me viu tocar numa rodinha de amigos, me chamou, vem pra cá, vamos tocar. E aí montando as músicas todas que fizeram parte da minha vida, dos meus amigos, das nossas farras, dos nossos encontros familiares, enfim. E sua referência é quem? Nossa, hoje... Cita os caratinguenses da época, então... Nossa, quando eu conheci a parte musical, tinha Flávio, Flávio Boca, como sempre. Ele escandalizava a cidade com as coisas que ele faz, ele e o Manuel também. Eu sou muito fã dos dois, mesmo. Há pouco tempo atrás, na faixa de uns 10 anos atrás, surgiu um cara que aqui em Caratinga eu muito conheci, que chama Tiago Delegada. Tiaguinho, meu amigo do coração. E mostrava muita coisa boa, muita coisa musical, trazia coisas boas, me passava algumas notas diferentes. E assim, as referências da cidade. Agora, referência musical, meu Deus. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, todo o pessoal da linha MPB. A história da minha música hoje, eu faço, eu tenho vários projetos lá em Aracaju. Eu trabalho com banda baile, tem uma banda de pop rock, tem trabalho solo. Então eu misturo muitos estilos. E aqui foi a porta de entrada do rock and roll que faz parte da minha vida, que é o maior trabalho que eu tenho lá em Aracaju, que é um trabalho que vai ficar pronto mais ou menos daqui para o final do ano. Meu CD com a minha banda de coração, banda Severina, onde a gente junta alguns estilos musicais lá do Nordeste, lá bem forte, forró, axé, joga para uma pegada mais de rock e caracteriza mais a nossa música. E qual a cena musical que você encontrou quando você chegou lá em Aracaju? Até porque rolou o pessoal do Mangue Beach, né? Sim. Que lutavam no Maracatu. Isso ainda existe lá? Existe. Porque acabou um pouco, né? Existe sim, mas é assim. Mas a parte alternativa, como sempre foi, da cultura do Nordeste. A cena vai de acordo com a questão cultural. A cultura lá é sazonal. Às vezes é axé, às vezes é forró. Nós temos dois grandes eventos na cidade de Aracaju, que é o pré-Caju e o forró-Caju, onde caracterizam esses estilos musicais. E agora nós temos em Caratinga, graças a Deus, há um bom tempo, esse festival de comida, de boteco, essa parte musical da cidade que junta um monte de estilos. É a galera fazendo história na música lírica, na MPB, no pop-rock, as bandinhas novas, assim. A influência de Caratinga vem de todos os lados. Hoje, em Caratinga já deve ter uns quatro dias, eu estou percebendo a fomentação cultural e o que as pessoas estão procurando. Para onde você vai, para onde você está, tudo que se conversa de cultura, de poesia, de música. e de teatro, grandes incentivadores, assim. Eu estou muito feliz. Caratinga está me surpreendendo muito mais do que eu esperava dessa vez. Então, na volta do intervalo, eu quero saber o que surgiu, então, a partir desse encontro de uma origem mineira, com alguém que está lá em Aracaju agora. Agora toca uma música para a gente, ir para o intervalo. E a gente volta logo depois do intervalo. Pode falar. Vou fazer aqui uma música da banda Severino, a minha música Estou Bem. Nossa música é de trabalho. Fim. 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 Obrigado.